Voltamos aqui pela TV Horizonte, agora com o doutor Alan Max, é cardiologista, né? E vai conversar conosco a respeito do coronavírus, doutor Alan. Quem é cardíaco, quem tem problema de coração, né? Tá aí no grupo de risco? Sim. Bom dia, Ciro. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor. Há mais ou menos uma semana atrás, eu já tinha publicado um artigo, saiu até no jornal O Tempo, relacionando as doenças cardiovasculares com uma maior mortalidade pela infecção do coronavírus. O ACC nos Estados Unidos, que é o American College, ele tinha publicado um artigo de uma análise que foi feita num grupo de pacientes, mostrando que 80% dos pacientes, 50% dos pacientes que internavam, precisavam internação na China, tinham alguma comorbidade, alguma doença de base. E desses, 80% tinham doença cardiovascular. E aí, quando você ia comparar a mortalidade de cada uma delas, no paciente geral, a mortalidade geral era baixa, 2,3%. Porém, só do paciente ter hipertensão, essa mortalidade já ia para 6%, ou seja, quase três vezes mais. Aumentava muito? Diabetes, 7,3%, ou seja, quase 4%. Insuficiência cardíaca, 10,5%. E nos idosos também, que a gente sabe que o idoso acaba tendo mais comorbidade, 14,5%. Então, essa análise mostrou que nesses pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes com algum problema cardíaco, ele tem um risco maior de desenvolver uma doença mais grave durante a infecção. Quem não tem doença nenhuma dessa, desse tipo aí, quem está aí mais jovem, que não tem doença, então esse está mais livre de pegar coronavírus? Não, ele pode pegar. Ele pode se infectar. Mas não morre? Sim, pode morrer também, mas a chance dele morrer é infinitamente menor do que nesse paciente que já tem alguma comorbidade. Então, qual que é o problema? Por exemplo, o jovem, o risco dele vir a morrer por uma infecção de coronavírus é muito baixo, muito baixo. O risco de um paciente ali com menos de 50 anos, sem comorbidade nenhuma, ter alguma complicação mais grave, uma evolução mais grave, é muito baixo. O grande problema é que esse jovem serve como transportador daquele vírus para os outros. Então, às vezes ele pega a doença, nem tem tanto sintoma, não está nem aí para aquilo e sai passando para todo mundo. E aí acaba pegando no idoso, pegando no hipertenso, no diabético, o cara que tem um problema de coração e com isso sim causando a gravidade toda dessa doença. Então, nós vamos incorporar mais alguma coisa naquela máxima de que velho não pode ter diarreia e nem tomar tombo, agora não pode ter coronavírus. Também, também, não é bom para ele não. A análise de mortalidade no coronavírus, principalmente acima de 80 anos, é muito alta a mortalidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que esse grupo de pacientes... São os vulneráveis. Os mais vulneráveis. Então, paciente hipertenso, paciente diabético ou que tem algum problema cardíaco ou paciente mais idoso, ele tem que tomar mais cuidado. Se o sujeito chegar na velhice, chegar aos 80 ou passar dos 80 e não tiver nenhum desse tipo de doença, ele sobrevive. A mortalidade lá em acima de 80 anos fala que é 15%, independente dele ter doença ou não. A gente sabe que um paciente acima de 80 anos, a chance dele ter alguma comorbidade é grande. Mas lá ele não especifica que esse paciente acima de 80 tem que ter alguma comorbidade ou não. Tem pergunta, paciente. Olha, tem pergunta aqui. A Cida do Barreiro. Oi, Cida, obrigada pela sua audiência. Tenho 76 anos e estou desesperada, doutor. Nem ao supermercado eu tenho ido com medo do coronavírus. Como eu posso evitar além do confinamento? Esse confinamento que a Cida fala é o que eles estão pedindo, para ficar em casa e tudo mais. Mas toalha pode ser compartilhada, doutor? Não, de forma alguma. Toalha de rosto, aquela toalha que às vezes as pessoas deixam ali na casa, no banheiro? De jeito, não de forma alguma. Cada um tem que ter a sua. Na verdade é o seguinte, se não é o que ele fala em confinamento, é pensando que aquelas pessoas que estão ali naquele grupo familiar não estão com infecção ainda. Estão saudáveis. Isso, se você pegar alguém ali daquele grupo familiar que tiver com a infecção, ele vai passar para todo mundo, se aquela pessoa não ficar isolada adequadamente. Nós vimos numa reportagem no Fantástico, agora no domingo, a paciente de Divinópolis, que estava com o coronavírus, ela está ficando num quarto da casa totalmente separada, isolada mesmo, para poder não passar para os outros da família. Porque a comida chega debaixo da porta. Exatamente, exatamente. E só conversam pelo celular, né? É, igual, por exemplo, ela falou, 76 anos, eu estou com medo. Eu acho que tem que ter medo, sim. E principalmente, ah, confinamento, ok, realmente, tem que ficar mais isolado. A gente sabe que o contato, a contaminação é feita de pessoa a pessoa. Então, às vezes você está ali, você entra dentro de um ônibus, entra dentro do metrô, ou vai num cinema, vai num lugar lotado ali, cheio de gente, você está respirando o mesmo ar. Então, aquela pessoa dá um espirro, tosse, aquele vírus vai espalhar ali, ou você acaba respirando aquele vírus e tendo uma chance de acabar infectando. Então, nesses pacientes que têm comorbidades, pressão, diabetes, paciente mais idoso, o que a gente orienta é evitar principalmente essas ocasiões. Lugar muito fechado, com muita gente ao mesmo tempo, aglomerados de gente, entendeu? Então, essas pessoas, já que elas é que têm um risco maior, evitar esses casos para a gente não ter complicações mais graves. Doutor, se eu me falo, vou te fazer uma pergunta, mas o senhor me fala daqui a pouquinho. Eu já estou preocupado com os moradores de rua nesse instante, até porque nós vamos mudar um pouco, né? O tempo vai mudar. Vamos acabar, o calor está indo embora, né? Esse é o último mês, praticamente calor. Abril já começa a mudar, né? Mas o senhor me fala daqui a pouquinho. Primeiro, eu quero falar de desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas em mescaram mais de 80 anos de experiência no mercado no tratamento das hemorróidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Doutor Alan Max, é a população de rua, doutor Alan, que não tem, né? Vamos dizer assim, os mesmos cuidados que as outras pessoas vão ter. A única vantagem que eles têm é que eles não estão em lugar fechado, né? Porque a rua é aberta. Agora, tirando isso, vai cair na mesma coisa. Se for um morador de rua, sem comorbidade nenhuma, paciente jovem, ele vai ter um risco baixo também. Agora, se for um morador de rua, já com alguma doença, pressão alta, diabetes, suficiência cardíaca, e muitas das vezes está na rua, não está nem tratando isso adequadamente. Ou mesmo ali, não está comendo adequadamente, desnutrido. A gente pega um problema muito grave que a gente tem hoje aí, que é o crack, por exemplo, o vício ali, que a pessoa acaba nem comendo, desnutre, o sistema imunológico vai ficar fraco. E esses pacientes, é claro, que vão ter mais risco de ter uma infecção mais grave. Doutor, e as crianças? É, inclusive a pergunta aqui da Paula, de Nova Contagem, ligadinha com a gente, ela tem quatro filhos e ela pergunta, e o vírus com relação às crianças? Elas adoecem muito fácil? Como que fica a situação das crianças? A gente tem muito pouco dado em relação a crianças ainda. Ontem foi divulgado uma nota pela Organização Mundial de Saúde que tiveram também óbitos em crianças. Mas eles não especificaram quantos foram a idade daquelas crianças que tiveram óbito. Tem uma informação da Itália, que na Itália não tiveram óbitos ainda abaixo de 30 anos. Agora, a Organização Mundial de Saúde falou que, em geral, já teve sim óbito de criança. A gente sabe que a criança, principalmente a criança ali abaixo de 2 anos, ela não tem o sistema imunológico ainda totalmente formado. Então, é claro que ela vai ter um risco maior. Abaixo de 2 anos. Sim. E eu acho que é uma responsabilidade ainda muito maior nossa. Como eu disse, a doença no jovem, no paciente ali sem comorbidade, às vezes ela não vai ter muita gravidade. Mas ele pode levar isso para outro. Então, ele pode levar para o filho dele, ele pode levar para um sobrinho, ele pode levar para o pai, para a mãe. Então, assim, tem que ter responsabilidade, não só... Ah, não, em mim o risco é muito baixo, eu não vou tomar cuidado. Eu estava em Congonha semana passada, que eu estava em uma aula lá em São Paulo, e estava no aeroporto. Então, eu ouvi um jovem lá falando isso. Não, não estou nem aí para isso, não. Todo mundo vai pegar isso. É até bom eu pegar agora de uma vez. Não é bem por aí. É, tem gente que acha isso, né? Que cria imunidade, resistência. Não tem nada disso. A gente não tem informação nenhuma. Eu lembro, por exemplo, da Asiática, que eu tive a Asiática quando era menino. E eu sempre conto essa história que lá no meu bairro, lá não tinha médico, não tinha nada. O farmacêutico quebrava o galho de todo mundo. Naquela época dava injeções, não sei o que ele dava e tal. Eu sei que ninguém morreu pela Asiática. Mas nós tivemos uma tal chamada gripe espanhola que dizimou muita gente, inclusive no Brasil. O meu bisavô morreu de gripe espanhola. Foi, foi uma pandemia, uma coisa horrorosa. Foi uma pandemia, né? Olha só, a Paula, ela é lactante, está amamentando. Ela pergunta, caso venha ter o coronavírus, posso continuar a amamentar minha filha? Passa de mãe para filha? Provavelmente não vai poder. Não tem essa informação ainda. Mas não vai poder, até principalmente pelo contato. Não vai poder ter contato direto com a filha. Mas é interessante, né? Com certeza não vai poder amamentar. A mulher quando está dando, está amamentando, parece uma coisa de Deus mesmo, né? Ela é tão forte, né? As coisas não acontecem muito com a mulher que está amamentando, não. Mãe é protegida. Deus protege, né? Deus protege, né? É verdade. E para quem está grávida, doutor? A Juliana está grávida, ela está falando do bairro Concórdia. Um grande abraço para ela, ligadinho. Está falando que está grávida de cinco meses e também está apavorada. Não tem se comentado muito sobre esse grupo de risco que é a gestante. Diferentemente do 2019, não, 2009. Foi 2009 o H1N1. Mas o que a gente sabe... Muitas morreram. Morreram. A gente sabe que a gestante, ela tem o sistema imunológico mais baixo até para conseguir ter a gestação. Porque o sistema imunológico dela, se estiver muito ativo, ela acaba indo contra a criança ali. Ela não consegue levar a gestação para frente. Então, a gestante também é um grupo de risco. É claro que isso não está sendo falado igual está sendo no hipertenso, diabético, no idoso. Mas é um grupo de risco. Essa gestante ainda vai ter que tomar tanta restrição ou até mais do que o idoso, o hipertenso, o diabético, da mesma forma. Pois é. Aí eu fico lembrando que eu tenho uma música do Nelson Cavaquinho, dizer que a cobra não pica no morro de mulher gestante, né? Respeita a mulher gestante. Nós tivemos um caso em Londres, inclusive, de um menino que nasceu, recém-nascido, estava com o coronavírus, que eles estavam olhando se a transmissão foi através da gestação ou se ele pegou lá depois. Como que foi, né? Recente agora. Agora, eu queria que o senhor comentasse sobre essa questão da propagação do coronavírus. Porque o senhor me disse que na Itália, há duas semanas, nós tínhamos assim, os números. Comenta isso para o telespectador. O que começou na Itália, a gente viu, começou na China, né? Lá no final de novembro e se alastrou muito rápido. Na Itália, foi um dos países que começou a desenvolver ela mais rápido. Então, tinha ali uma média de menos de 100 casos. O próprio governo mandou reduzir o contato, locais aglomerados e tal. A população não respeitou muito aquilo. E a gente viu o que aconteceu com a Itália. Hoje, nós temos mais de 1.200 mortos pelo coronavírus na Itália. Lá não está tendo mais lugar onde enterrar os pacientes. Não está tendo como atender os pacientes direito. Você está tendo que escolher em quem você vai atender ou não, porque os hospitais não dão conta. Então, a gente tem que fazer tudo nesse momento para não deixar que o Brasil caminhe nesse mesmo caminho da Itália. Até porque nós não vamos ter estrutura aqui para atender tantos casos. Você vê que a própria China, apesar dela ter tido muitos casos, a mortalidade proporcional na Itália foi maior. Até porque tem uma população mais idosa. Então, pegando essa questão da população. Na hora que você pega os números por si só, são muito parecidos. Mas a mortalidade geral na Itália é maior, porque pegou muito idoso. Nós tivemos uma coisa importante também recentemente. que saiu, inclusive, numa revista médica muito conceituada. Quem morreu mais era quem tinha pressão alta e diabetes. Remédios que poderiam aumentar a chance desse paciente ter uma infecção mais grave pelo coronavírus. Então, tem uma enzima que chama enzima conversora de angiotensina 2, um nome complicado lá. Mas que essa enzima, acredita-se ele, que facilita a introdução do vírus na célula. E nós temos remédios que aumentam, que podem aumentar a reprodução dessa enzima. Aumenta a quantidade da enzima. E que são remédios para pressão alta, por exemplo. São os remédios mais utilizados no mundo. Então, tanto a Sociedade Europeia de Cardiologia, Sociedade Mundial de Hipertensão Brasileira, orientou os pacientes que, por hora, não é para mexer na medicação. É para continuar tomando a medicação que está tomando, porque aquela medicação provou trazer muito benefício. E nós estamos acompanhando. Está saindo coisa nova todos os dias. Uma das medicações que também foi associada a uma pior evolução foi o ibuprofeno. Uma medicação usada para febre, para... Crianças, né? Febre, dores. Ela foi proibida? Não foi proibida, mas ela foi inicialmente... Tem alguma medicação que é inadequada nesse momento? Até então, ibuprofeno. E o corticoide também provou. Essa questão dos antipertensivos, e quando eu digo antipertensivos, e também para a insuficiência cardíaca, são os remédios mais comuns que a gente tem. Está na farmácia popular. Losartana, Enalapril, Captopril. Esses aí, eles acham que pode... Levantou a hipótese que pode ser que piore a infecção. Mas não tem nada comprovado. Aí o cara deixa de tomar e morre. Morre da doença cardíaca, que mata muito mais do que o coronavírus. É verdade. Então, tem que tomar cuidado com isso. Aliás, a gripe, pneumonia, nós temos números aí altíssimos, né? Número de mortes por conta desse tipo de viroses e tudo mais. É, principalmente naquele paciente que já tem comorbidade. É. Vamos supor, num paciente que já tem, por exemplo, a artéria entupida no coração. Quando você tem uma infecção, qual que é? Piora. Piora, você inflama mais. Então, você facilita que uma daquelas placas de gordura se rompa. Então, o paciente tem uma chance maior de ter infarto. Então, assim... Asma, bronquite, também, tudo piora. É, as doenças pulmonares também são importantes, mas quando eles compararam a doença cardiológica com a pulmonar, a cardiológica ainda mata mais. Então, a grande mensagem agora é ter cuidado, né? Doutor, nosso tempo acabou. Sim. Que pena. Pena, porque a discussão está boa. Sim, sim. Bem, eu quero falar de uma coisa que... Nós estamos falando de morte aqui, uma morte que pode acontecer, mas antes disso, fale com a Metropax, 0800 726-0140. E a gente volta amanhã. Muito obrigado, doutor Alan, Max. Muito obrigado, Patrícia. Vamos embora. Gratidão e alegria. Até amanhã, gente. Até logo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho